Jesus é o Senhor, joga essa Bíblia fora e testemunho de Jeová adulterada Siga na direção sudeste Testemunho de Jeová Ai Jesus, acha essa praga em qualquer lugar Em 150 metros, vire à direita na Rua dos Índios Olha Jesus na causa, aqui nessa cidade de Nonay Se você seguir GPS é isso aqui irmão, você sai nos bairros que não tem nada a ver Internet não funciona direito Vire à direita na Rua dos Índios e depois vire à direita na Rua Borges de Medrinhos Cidade aqui, passei lá na frente daquela igreja católica lá Estou procurando a saída da cidade aqui, para voltar para a pista Estou indo para Chapecó irmão Indo para Chapecó porque lá tem um amigo chamado José Ele está me esperando lá Ele já até falou com o mecânico lá 500 metros, vire à direita na Rua do Dr. Pedro Rosolet Amém? Deus abençoe a todos do canal aí Todos os crentes verdadeiros Amém Amém